Olá, tudo bem gente? Hoje 3 de abril, que bom ter a sua companhia. Você, meu amigo, minha amiga que está no campo ou na cidade, vem com a gente. Confere só o que o AgroRecord de hoje preparou para você. Vamos falar sobre a produção de frangos para abate, que cresce impulsionada pela alta no preço da carne bovina. Mas quem investe no setor luta para superar desafios, como os altos custos de produção. E a produção de maracujá azedo, como diversificação da atividade no campo. Não falta mercado para essa fruta, que é conhecida como um calmante natural. Açaí no cerrado, produtora do DF, consegue bons resultados cultivando fruto, que é típico da região norte do país. É uma delícia, né gente? E ainda, uma reportagem muito especial sobre a produção de peixes, uma fazenda que é referência em piscicultura aqui no Centro-Oeste. Tudo isso e muito mais a partir de agora no AgroRecord. Vem juntinho com a gente. E Goiás teve um aumento recorde no abate de frangos em 2021. O crescimento foi de mais de 11% se comparado com o ano anterior. Isso é bom para o setor, mas o avicultor tem enfrentado grandes desafios. Gente, você sabe por quê, né? O maior desafio é o custo para produzir, que subiu muito. Isso acaba sendo repassado para a gente, os consumidores, que mesmo assim têm optado pelo frango, que é muito mais em conta que a carne bovina. Vamos conferir na reportagem do Leonardo Gonçalves. A carne de frango é saborosa, tem alta concentração de vitaminas, baixo teor de gordura e também é rica em proteína. E muita gente trocou a carne vermelha pela branca, devido ao valor da carne bovina. Está muito cara, né? Não está tendo condição. Aí eu acho assim, o frango é mais saudável, está mais em conta. Então, está difícil, né? O brasileiro está sofrendo. O aumento no consumo colaborou para que Goiás batesse mais um recorde no agro de 2021. É que os abates de frangos aumentaram de forma significativa. Foram abatidos 462 milhões e 19 mil frangos no estado. O que indica uma alta de 11,35% em relação ao ano de 2020, que dá em torno de 47 milhões e 100 mil cabeças a mais. Os dados são da pesquisa trimestral do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A proteína animal, de uma forma geral, ela se valorizou no mercado. Com a alta do dólar, nossos produtos, assim como os grãos, mas a proteína também está muito competitiva no mercado internacional. E com a alta do preço da carne bovina, o frango ficou uma proteína muito atrativa para o consumidor interno, principalmente, que enfrentou dificuldades financeiras devido à pandemia. Então, a proteína de frango hoje se tornou a principal proteína no prato do consumidor brasileiro. A nossa expectativa é que esse crescimento continue à medida que a carne bovina se mantenha nesses altos patamares de valor no mercado varejista. Mas o avicultor anda enfrentando desafios no campo. É que estamos num momento delicado da economia e isso afeta a cadeia produtiva. Para se ter uma ideia, o alimento principal das aves é a ração, que tem como base milho e farelo de soja. E isso representa 70% do custo para produzir o frango. E o preço desses grãos disparou, dificultando a vida de quem trabalha neste ramo. No ano passado, o setor suportou e absorveu grande parte desses aumentos. Porém, esse ano, se esperava uma retração desses preços, eles se mantiveram. E o setor não consegue dar continuidade no volume de produção com um prejuízo. Nas granjas, o produtor precisa fazer uma adaptação para continuar na atividade. E em 2022, o avicultor pode enfrentar mais altas para produzir essa proteína. Haverá redução dos alojamentos e também o repasse desses custos para a mesa do consumidor. Claro que o setor sabe da sua importância. Em Goiás, são mais de 30 mil empregos diretos. Já contribuímos durante o período de pandemia. As empresas trabalharam plenamente para manter o abastecimento de alimentos na mesa do consumidor. Porém, chega um limite que o empresário não suporta absorver todo esse aumento de custo de matéria-prima que está sendo pago à conta pelas unidades produtoras. Goiás está no centro do país. E isso colabora para o escoamento da produção de todos os tipos de produtos. E na avicultura, não é diferente. Goiás tem crescido muito acima da média nacional. Isso significa que a nossa avicultura está se expandindo. E com isso, são novas oportunidades de negócio, é desenvolvimento econômico, é geração de emprego, desenvolvimento social para Goiás. Goiás tem uma posição geográfica muito estratégica. Nós estamos aqui no meio, bem no coração do Brasil, no entroncamento de uma logística muito favorável, seja rodoviária e agora ferroviária, com a Norte Sul se consolidando. E nós também temos algumas situações climáticas que nos favorecem. Pois é, gente. Você viu aí, então, esse aumento deve ficar mais caro. A principal base do alimento desses animais é justamente o milho e o farelo de soja. O milho, a gente sabe que vai ter um impacto maior por conta da guerra também na Ucrânia. A Ucrânia, que é uma produtora de milho, é um dos quatro países que produz e exporta o grão e deve ficar fora desse cenário. Ou seja, vai ter uma demanda ainda alta, só que uma oferta menor e o grão deve aumentar e a gente deve ter aí, continuar vendo esse preço mais elevado. Só que não foi só o frango que subiu. A carne bovina também, a suína. E aí, o que os especialistas falam? Tem que diversificar até mesmo para equilibrar o mercado. E você gosta de açaí? Olha, eu particularmente adoro, viu? Gosto de colocar um monte de coisa dentro. Olha só que história legal essa que eu vou te contar agora. Uma produtora do Distrito Federal decidiu plantar algumas mudas no quintal da chácara onde ela mora. E não é que a ideia deu super certo? E agora ela já produz dois hectares do fruto. O Márcio Freire foi lá e vai mostrar para a gente. Há 15 anos, a paulista Aida Kanako, descendente de japoneses, mas brasileiro de coração, decidiu investir no plantio de açaí. O fruto é típico do norte do país, na região da Amazônia e do Pará. A paixão começou com os filhos ainda adolescentes. A produtora rural resolveu plantar o fruto na chácara onde mora. Meu marido comprou essa chácara e os filhos querendo tomar açaí e não se encontrava açaí puro. E eu queria que eles soubessem o que era. E eu falei, vou plantar para vocês, vou tirar a polpa para vocês. Mesmo antes de plantar toda essa quantidade de açaí, a dona Aida passou por um longo processo para convencer o marido que queria continuar com a criação de gado. Mesmo assim, uma amiga dela do Pará conseguiu enviar algumas sementes. Ela queria ter certeza que era possível sim plantar açaí aqui no cerrado. Ela me mandou um pouco desses cocos e eu consegui fazer, ir para frente alguns pezinhos. O local escolhido para o cultivo do fruto ficava perto de uma pequena vala com água para garantir a umidade da terra. O pasto deu espaço a 4 mil pés de açaizeiros. Hoje são cerca de 2,5 hectares de plantação na região rural da Fercal, distante aproximadamente 35 quilômetros do centro de Brasília. Essa é a polpa. Isso aqui é a polpa, que saiu na minha unha. Fora é resíduo. O que tem dentro, o coquinho, é resíduo. E a gente nem imagina, nem imagina que seja toda uma carne dentro que se transforma na polpa. Não, é só essa pelezinha que a gente tira assim com a unha. O sistema usado para irrigar a plantação é a microaspersão. Aqui a palha da palmeira vira matéria orgânica. A plantação não só cresceu e deu bons frutos, como o marido passou a incentivar o trabalho da ida, que até já plantou um novo tipo de açaí, o pai d'égua. As mudas já estão grandinhas. Quero experimentar. Quero ver se o açaí que foi desenvolvido lá na Embrapa Amazônia Oriental, no Pará, se ele vai produzir durante todo o ano aqui no DF, como ele produz o ano inteiro lá no estado do Pará. A safra é de novembro a maio. Rende cerca de 1.500 quilos, que processados rendem aproximadamente 400 quilos de polpa, que são vendidos para consumidores da região. Aqui no DF, o famoso açaí é consumido com banana e granola. Já no norte, é acompanho camarão, caranguejo e até charque. É bom puro. Máximo um pouquinho de açúcar. Ficou parecido com o do norte? Acho que sim. Tem muito paraense freguês. Ai, gente, o açaí é bom demais. Você viu como ele é tomado de forma diferente em outras regiões aqui do país? O importante é que é uma fruta que se adapta, né? Você viu. É da região norte, com um clima úmido, quente e muito chuvoso. Chove quase todos os dias e é aqui totalmente diferente. Um clima mais seco, a gente tem uma estiagem prolongada no segundo semestre. Mesmo assim, o açaí se adaptou. Que coisa boa, né? Uma opção de negócio aí para essa empreendedora. Boa sorte na produção. E em Rio Verde, no sudoeste goiano, está tudo pronto para a maior feira tecnológica rural do centro-oeste do Brasil. Você sabe qual que eu estou falando? Já sabe, né? Isso mesmo. É a Tecno Show que começa amanhã com expectativas de muitos negócios. Além de muita tecnologia para o setor agropecuário. Quem passar por lá vai se surpreender com o cenário. Gente, está deslumbrante. O cinegrafista Silas Soares e o repórter Gabriel Bozzi mostram para a gente mais essa grande festa. Este é o cenário que vai recepcionar os visitantes da Tecno Show, um verdadeiro espetáculo de cores e aromas das plantas. E por aqui, tem as mais diversas e encantadoras espécies, como é o caso das sampatins, tumbergias azuis, zinhas e as petunhas violetas e brancas. Mas para que este local fique tão charmoso assim, é preciso uma preparação, que começa com pelo menos seis meses de antecedência. A gente começa bem antes, né? Na verdade, quando termina uma feira, a gente já começa a se preparar para outra. Mas em torno de uns seis meses antes, a gente já começa a escolher as espécies, né? Fazer o pedido das plantas, né? E projetar os jardins. A Tecno Show conta com vários dias de atividades. Por isso, é preciso escolher espécies que sejam resistentes às condições climáticas da região. E que aguentem, por exemplo, sol e chuva sem perder o encanto. Uma das coisas principais que a gente procura na espécie é a beleza dela, né? É a abundância, a infloração e a rusticidade, né? Que ela aguente bastante sol, chuva, né? São plantas realmente adaptadas para a nossa região. Pessoal, aqui na Tecno Show, são mais de 80 mil mudas de plantas divididas em 12 espécies. Para você que vai passar pela feira e está procurando um espaço para fazer uma foto, fique bem tranquilo. São 3.500 metros quadrados divididos aí para este verdadeiro espetáculo visual. E não adianta nada eu ficar aqui tentando explicar o quão bonito é este cenário. Até porque as imagens falam muito mais do que mil palavras. A gente vê que isso aí atrai muito o público, né? Isso aí é aconchegante, as pessoas gostam, né? Então, essa beleza que a gente procura fazer a cada ano aí tem atraído cada vez mais. E que essa pessoa se sinta bem, né? Que se sinta em casa, que o ambiente seja bastante harmonioso, né? As 80 mil mudas serão espalhadas em 240 canteiros. Tudo para encantar o público que faz questão de acompanhar de perto esta grande feira. Para quem não se lembra, a última edição foi em 2019. Mais de 100 mil pessoas passaram pelo Centro Tecnológico naquele ano, além dos 580 expositores. Depois de muito tempo, a gente está retomando a participação presencial na feira, essa importante feira do agronegócio brasileiro. E esse contato com o produtor é bastante importante para nós, para ajudar o produtor em relação ao posicionamento de produtos, falar um pouco mais de tecnologia e falando de produtividade, falando de rentabilidade através dos novos lançamentos. E para você que já planeja ver de perto este encanto de plantas e flores, aproveite estas imagens, escolha o lugar ideal da sua foto e não perca o registro. O convite que a gente faça é que realmente venham, participe da Tecnoshow. Tem muitos canteiros bonitos, muitas flores bonitas, né? Que venham, façam sua foto, façam seu acerto, aproveite bastante o local. Realmente está muito bonito, preparamos com muito carinho para todos. E agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Mantendo a tradição do sistema FAEG, Senar e FAG, está presente em uma das mais importantes feiras de tecnologia em agricultura e pecuária do país, a Tecnoshow. O estande terá a temática Agro do Futuro. Quem está aqui com a gente para falar um pouquinho mais é o de Seu Borges, superintendente do Senar Goiás. Seja muito bem-vindo. Já vamos começar falando do que vai ter nesse estande. É, vai ser um estande bem interativo, trazendo as novidades na área tecnológica em especial, onde nós teremos ali o espaço da inovação com o Hub Campo Lab, que é o Hub de Inovação do Agronegócio que nós temos dentro da federação, com inúmeras startups mostrando essas soluções que estamos trazendo para os produtores rurais. Além disso, teremos a Arena da Inovação, onde trataremos de vários temas, palestras. Então, vai ser um estande bastante interativo para aquelas pessoas que estiverem passando por ali. Ora, superintendente, como que vai ser esses espaços interativos aí para o produtor saber já o que ele vai encontrar lá no estande do Senar? Nós temos as novidades, como a realidade virtual, tanto de colhedeira, de grãos, de soja e milho, assim como de manutenção de tratores. Então, vai ter, além das palestras, jogos interativos que estarão acontecendo ali no decorrer da programação, né, desses cinco dias de Tecno Show dentro do estande do Sistema FAEG-Senar. Ai, que legal, viu? Olha, é muita coisa boa para você que vai na Tecno Show. Procura, então, o estande do Senar Goiás. A programação certinha você pode acessar no site que aparece aí na sua tela. E antes da gente encerrar, também tem uma programação muito especial, dessa vez de aniversário de 29 anos do Senar Goiás. Conta para a gente um pouquinho. É, o Senar, nesse ano, num dia, dia 7, né, ele faz 29 anos. Então, nós teremos uma programação especial dentro do nosso estande, onde teremos ali vários jovens membros do FAEG-Jovem, que é um programa no qual nós trabalhamos com esses jovens, né, produtores que participam da assistência técnica, né, presidentes sindicatos. Curtindo essa comemoração que terá uma programação especial nesse dia. Quem estiver na feira, passe no estande do Senar. Além de todas essas que nós já citamos aqui anteriormente, como realidade virtual, palestras, reuniões de comissões, né, vários temas abordados interessantes para o produtor rural, nas mais diversas cadeias produtivas. Nessa quarta-feira, nós teremos também a programação especial de 29 anos do Senar Goiás. O produtor já aproveita para comemorar junto, então, esses 29 anos lá no estande, é isso? Será muito bem-vindo. Todos os produtores que estiverem lá, vêm curtir conosco, comer um pedacinho do bolo dos 29 anos do Senar Goiás, que será comemorado durante a Tecno Show. Afinal de contas, esse produtor faz parte dessa história, né, superintendente? Com certeza. Nós existimos graças ao produtor e para o produtor rural. Muito obrigada, viu? Obrigado, eu que agradeço. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Vamos para o nosso primeiro intervalo, rapidinho. Daqui a pouco vamos mostrar como é a produção de maracujá azedo em Goiás. E ainda hoje, a gente vai te contar todas as etapas da criação de peixes numa fazenda que é referência em piscicultura aqui no estado. Eu fui lá, conferi de pertinho, viu? Te conto tudo. Já, já, não sai daí. Agro Record de volta. Deixa eu te dar um bom dia de novo, você que está chegando agora com a gente. Só quero reforçar que você, é muito importante que você participe aqui do Agro Record. O programa é feito para você que está aí do outro lado assistindo a gente. Quer sugerir, quer mandar um vídeo, está com alguma dúvida, algum problema numa horta, numa plantação, o que for. Até mesmo aí no seu apartamento, aquela hortinha que a gente põe no vazinho, não pegou. Manda aqui para o Agro Record. O WhatsApp está aí na sua tela, quer sugerir também, fala, olha, eu quero ver isso aí no Agro Record. A gente vai atrás também para trazer para você. Vem muita coisa boa por aí, viu? Um programa sempre pensado, especialmente para você que está aí do outro lado. E considerado um calmante natural, maracujá é uma fruta muito consumida aqui no Brasil. Você gosta? Eu particularmente adoro. E realmente funciona. Dá aquela calmadinha. No ano passado, Goiás produziu mais de 5 mil toneladas da fruta. Segundo os produtores rurais, o valor de venda não é tão atrativo. E tem produtor que está investindo em outras culturas e fazendo até poupa para ganhar um pouquinho mais. Vamos ver na reportagem do Leonardo Gonçalves? Além de ser saboroso, o maracujá possui vários benefícios para a nossa saúde. Como propriedades sedativas, e por isso é considerado um tranquilizante natural. A planta é usada na fabricação de fitoterápicos. Segundo profissionais da área da saúde, o maracujá ajuda no combate a problemas de estômago. Porque essa fruta tem propriedades laxantes e estimulantes do sistema digestivo. E para completar, pode colaborar no tratamento de pessoas com problemas cardíacos. Porque ajuda a regular o ritmo cardíaco e a pressão arterial. Já que essa fruta faz tão bem à saúde, resolvemos ver como está a produção neste ano. Por isso, fomos numa fazenda em Goianápolis, ver de perto essa plantação de maracujá azedo, que é a variedade mais comum. O Sérgio Vinal trocou a vida corrida da cidade pela tranquilidade do campo. Tranquilidade quando falamos de correria e barulho. Aqui é uma pá só, mas o trabalho na roça é puxado. Olha aí os pés de maracujá. Estão carregados e com frutas sadias. Da polinização, a saída da fruta até o ponto de colheita, são de 45 a 60 dias. Isso significa que em breve os maracujás vão começar a ser colhidos aqui nesta área que fica em Goianápolis. Mas como que está a carga dessa safra? Quem vai explicar para a gente é o Sérgio Vinal. Sérgio, está animado com a safra desse ano? Já estou animado. É a terceira safra que vou começar a colher. Estou satisfeito com meus frutos. Estão bem pesados e já está granando. A partir de 30 dias começa a terceira colheita. Como que é o manejo? O manejo é bem complicado, né? Tem que ter muita paciência. Se não tiver paciência, você não colhe maracujá. Tem que ter bastante trabalho. Falando em preços aí, como é que está a prática dos preços, o valor do maracujá azedo no mercado aqui no estado de Goiás? Era para estar melhor. Se não fosse o custo e o benefício, porque agora é que esse negócio da guerra aí, os adubos, os agrotóxicos, né? E eles ficaram bem caros. Está quanto o valor hoje do adubo e você já comprou de quanto? Quando começou com o maracujazeiro? Quando comecei a comprar os adubos, eu pagava 110, 120. Hoje está 300, 280, 310. Está complicado. Ou seja, vender a saca de maracujá de 12 quilos a 40 reais não compensa, não? Não, não compensa. De acordo com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás, a CEAPA, nosso estado produziu na safra 2020-2021 5.481 toneladas da fruta. O município que está no ranking da produção é Carmo do Rio Verde, na região do Vale do São Patrício. O investimento inicial é alto, mas a renda já compensa, logo no primeiro ano de cultivo. O Sérgio, que o diga, ele plantou mil pés e já vai para a terceira safra. E esse é o valor que está recebendo quando você leva lá para a CEASA? Isso. Hoje tinha que ser no mínimo de quanto? Para ter algum lucro aí, para você pensar, vou continuar cultivando. Tem que ser no mínimo de 60. 50 a 60 reais. E aqui, gente, tem maracujás de primeira e de segunda. A gente observa, assim, o maracujá de segunda é esse que tem algum defeitinho. Esse caso aqui, ou seja, é o quê? Isso aí é a traquinose. O que é isso? Isso aí é porque quando chove demais, aí a bactéria, né, ele pega e ataca a planta. Nesse caso, ele vira de segunda por causa disso? Por causa disso. Como em outras culturas, está mais caro produzir maracujá. Além do valor dos insumos ter disparado, o produtor tem que irrigar a plantação na época da seca, já que o pé de maracujá azedo dá três vezes por ano. E o valor da saca de 12 quilos não está compensando, não. Ele disse que vender o maracujá de primeira por 40 reais e o de segunda por 30 não compensa. Por isso, aprendeu a preparar a polpa. A rentabilidade é maior. Geralmente, um saco de maracujá, ele dá aí 4,5 a 5 quilos de polpa. E a polpa está quanto? A polpa você vende a 10 reais o quilo. 10 reais? 10 reais o quilo. Dando 5, então, 5 quilos, 50 reais. Você consegue fazer mais que o maracujá de primeira? Provavelmente. Dependendo do preço, você faz. O Sérgio não fica acomodado. Ele sempre está pesquisando e investindo na propriedade, principalmente na hora de plantar novas cultivares. Na área plantada aqui na fazenda do Sérgio, ele tem cerca de dois alqueires com milho, tem chuchu que em breve vai começar a colheita além do maracujá. E agora, ele introduziu uma nova cultura. Sérgio, o que é isso? Abacate. 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 No meio do maracujazeiro. Você plantou que tanto? Agora eu já tenho plantado 100 pesos e vou plantar mais 100. Daqui a uns 90 dias. E quanto que deve começar a produzir? Abaixo de 3 anos, né? 3 anos. 2 anos e meio, 3 anos. Começa a primeira safrinha do abacate. Por que você investiu no abacate agora? Está com preço bom? Tem uma projeção boa aí para um futuro bom? É uma aposentadoria. Uma aposentadoria? Uma aposentadoria. Ou seja, quem está no campo tem que plantar de tudo um pouco aí para conseguir fazer, para sobreviver. Para se manter e aposentar. Aposentar. Verdade. Chegou a hora de falar de oportunidades. Atenção, viu? Chegou a hora dos cursos oferecidos pelo Senar Goiás. Na opção de educação à distância, a gente tem o cultivo de produção de cana-de-açúcar, matrículas até o dia 11 de abril, início das aulas no dia 13. Informações pelo site, ead.senargo.org.br. Entre os cursos presenciais, tem o curso de cultivo de uva em São Miguel do Passa 4, período de 7 de abril a 9 de abril. Mais informações na Associação dos Produtores Rurais do Passa 4, do Bom Jesus. Você pode ter mais informações lá. Tem curso de confinamento na bovinocultura de corte, em Caçu, do dia 6 ao dia 9 de abril. Informações no Sindicato Rural de Caçu. E também outros cursos você pode conferir no site, sistemafaeg.com.br.senar. Corre lá, viu, e agarra uma oportunidade. E a Federação Goiana de Pecuária e Agricultura vai promover um fórum técnico para ajudar na recuperação e impulsionar também o desenvolvimento da pecuária leiteira aqui em Goiás, que tem crescido bastante, viu, gente? A Revana Oliveira vai contar os detalhes para a gente. Vamos conferir. Goiás, que, sem dúvida nenhuma, é um estado destaque do setor produtivo de uma forma geral e também não diferente da produção de leite. A cadeia, por mais importante, poderia ser geração de emprego, renda, distribuição de renda no estado de Goiás. Somos mais de 60 mil produtores. Envolvemos aí mais de 250 mil empregos diretos e empreendedos. Representantes dos produtores de leite e indústria se reuniram na última semana na sede do sistema FAEG-SENAR para o lançamento da Interleite. É um fórum técnico de mercado e de gestão da cadeia láctea que acontecerá pela primeira vez em Goiânia nos dias 3 e 4 de agosto. A expectativa é que as soluções, casos de sucesso, possam trazer uma luz para o produtor de leite. A gente procura trabalhar cada vez mais sistema de produção, gestão de pessoas, mercado, indústria e produtor, porque a gente tem que ter uma visão cada vez mais cooperativa. O alto custo de produção e uma recuperação lenta de preços pagos azedam o orçamento principalmente do pequeno produtor e causam o abandono da atividade. A Interleite tem o propósito de dar opções para que o pecuarista possa se adaptar e lucrar num mercado instável. Você unirá indústria, produtores, pesquisadores, stakeholders, todos os elementos da cadeia láctea em um único espaço, em um único debate. Com certeza a gente sairá de um evento como esse com algumas soluções. Nós acreditamos que nós podemos sim ter um Estado que volte a ter o seu protagonismo na produção de leite nacional. As inscrições para o simpósio podem ser feitas através da página da Interleite. A aposta do evento é que os produtores encontrem soluções e inspirações para se reinventar. O momento de crescimento, ao mesmo tempo, ele é a oportunidade que nós temos de crescer, a oportunidade que nós temos de buscar realmente soluções para aquilo que nós estamos vivendo. Gente, mais um intervalo do AgroRecord. Daqui a pouco vamos mostrar a produção de peixes numa fazenda que é referência em piscicultura aqui no Centro-Oeste. eu fui conhecer de perto, viu? E ainda, tatu canastra, espécie ameaçada de instição, é flagrado passeando, adivinha onde? Numa lavoura lá em Rio Verde, está imperdível. Daqui a pouco a gente volta, não vai sair daí? AgroRecord de volta. Que bom ter a sua companhia nessa manhã de domingo. Vamos falar agora das cotações. Começando pela rouba do boi. A rouba do boi à vista está em R$ 298,87 em Cidade Ocidental, R$ 301,50 em Senador Canedo. A variação da semana é negativa, 2,48%. Agora a cotação da soja. A saca de 60 quilos é negociada a R$ 169,87 em Morrinhos. Em Chapadão do Céu, a saca é vendida a R$ 171,50. Variação da semana também negativa, 6,73%. Chegou a hora da cotação do milho. Em Montes Claros, de Goiás, a saca de 60 quilos está cotada a R$ 73,13. Em Caçu, R$ 74,33. A variação da semana também negativa de 12,82%. Gente, uma queda significativa, viu? Como aumentou esse número. Então a gente tem a cotação negativa tanto da rouba quanto da soja e também do milho. Agora presta muito atenção, viu? Olha só quem foi flagrado numa lavoura. Imagina você se deparando com esse animal desse tamanho. Um tatu canastra enorme apareceu numa fazenda em Rio Verde. Essa espécie de tatu está entre os animais ameaçados de extinção. E dificilmente ele é visto. Então foi aí um flagrante também recheado de emoção. Para quem viu um pouquinho de medo, porque olha o tamanho do bicho, gente. Vamos conferir. Você já encontrou algum animal, digamos que exótico, aí na sua propriedade? Pois é, este aqui é o Thales, um técnico agropecuário que na última semana se deparou com um tatu canastra na lavoura. E é claro que ele não deixaria de fazer um registro do animal. O tatu canastra é a maior espécie viva de tatu. E por si só, dá um verdadeiro show em qualquer lugar que aparece. E o Thales gravou pra gente um vídeo contando um pouco mais dessa experiência. Esse fato inusitado ocorreu aqui na região de Monte Alegre, no município de Rio Verde, no qual a gente encontrou um tatu da raça canastra. A gente estava descendo pra fazenda pra pegar uma plantadeira e a gente viu ele no meio da roça. A gente desceu do caminhão e correu lá e registrou esse momento, já que ele é um animal muito difícil de ser visto. Uma vez eu já vi ele quando eu estava operando uma máquina e não deu muito pra registrar porque ele entrou dentro da mata. E agora a gente teve a sorte de achar ele no meio do campo e registrar esse momento. O animal pode chegar até 1,5m e 60kg e tem papel fundamental da natureza. Os animais têm hábito noturno, fossorial, então geralmente a gente vai encontrar ele embaixo da terra. Ele passa mais tempo lá do que em cima e eles geralmente consomem formigas e cupins. Encontrado em biomas como o cerrado, locais muitas vezes ameaçados de extinção, o tatu canastra, infelizmente, também corre riscos. Esses animais são considerados vulneráveis, tanto no Brasil quanto no exterior, vulneráveis à extinção. Eles possuem uma importância ecológica muito grande, eles são considerados engenheiros do ecossistema. O que isso significa? Eles cavam tocas grandes, são animais grandes, então eles cavam tocas de geralmente 35cm de diâmetro. E essas tocas são utilizadas por outros animais, tanto mamíferos quanto aves e répteis. Tanto a toca quanto o entorno é utilizado, então para abrigo, para procura de alimento, para descanso. E para você que se pergunta como este animal chegou até a lavoura aqui da região, a Bruna, que é bióloga, tem uma justificativa. O fato desse animal ter sido encontrado perto de onde existe trânsito humano, pode significar tanto a fragmentação desse habitat, quanto também ele pode estar usando esse ambiente como corredor, já que o Tales informou que existe ali um riozinho e um fragmento de mata próxima. Gente, olha só, o Elias deixou aqui no ponto para a gente, olha o tamanho da garra desse animal. Não, você viu o tamanho dele, né? 60kg, 1,60kg maior que muita gente que eu conheço. Mas olha o tamanho da garra. E claro que ele usa ali para poder cavar, só que também ele vai se defender, né? Se alguém chegar perto, ameaçá-lo ali, ele vai se defender e você imagina uma arranhada aí, vai perfurar mesmo a pessoa de um bichão desse tamanho. E que raro também, né? Um animal ameaçado de extinção sendo visto aí numa lavoura em Rio Vejo. Eu tenho certeza que o pessoal ficou emocionado ainda mais de saber que esse animal está ameaçado. O tamanho dele. Gente, eu estou impressionada. Eu ia ficar com medo, né? Só de longe ali, só olhar de longe mesmo. E olhando, bicho, é grande, hein? Dá medo. E chegou a hora que eu mais gosto aqui do AgroRecord, porque tem a sua participação. Chegou a hora do nosso quadro Agro Responde. A Estéia de Brasilândia, no DF, mandou um vídeo para a gente perguntando como é feita a poda da planta chamada Dama da Noite. A gente conhece aquela que exala um perfume único quando começa a chegar a noite, terminar o dia ali no início da noite? Vamos conferir no vídeo. Aqui na minha chácara, eu tenho esse pé de Dama da Noite. Que eu já amarrei ele três vezes e ele não para de crescer. E eu não estou sabendo como fazer a poda. Gostaria que vocês me ensinassem como que eu posso podar esse pé, que cada dia que passa cresce mais. Ele tem apenas um ano e já está desse jeito. Perfuma muito a nossa chácara, muito lindo. Ai, linda mesmo, viu? E olha só, ela tem ali o perfume natural, né? Muito bom. Mas, claro, a nossa missão é correr atrás da resposta para você. E quem vai responder a dúvida é o Farley Coro, que é engenheiro agrônomo e especialista em sistemas florestais. Vamos conferir. Eu trouxe aqui para vocês verem um galho. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber na hora de fazer uma poda são as ferramentas. Então, uma tesoura de poda de boa qualidade. Se você quer desenhar a copa da sua Dama da Noite, você vai tirar os brotos que estão para cima, fazendo como se fosse um corte de cabelo. Não tem segredo. Você vai tirar todas as brotações. E as brotações que você quiser eliminar, para dar uma melhor organizada na planta, você vai tirar rente. Tira lá onde que iniciou a brotação. E aí, se você quiser desenhar a sua Dama da Noite, para que ela fique uma copa de árvore, aspecto de arbustivo, você vai tirar bem onde que começa o broto, tira embaixo, desenhando o tronco. Tira bem na emenda. Então, você desenhou o tronco na parte de baixo e em cima você vai dimensionar a sua copa. Poda estimula a planta a produzir hormônios. A época ideal para você podar é na lua minguante, que a ceva está concentrada toda nas raízes e ela não vai sofrer tanto com perda de água. E você vai coincidir essa poda após a floração. Aí ela terminou de florescer, de produzir as flores, você vai e entra podando. Pode fazer também a adubação. Obrigada, agrônomo. Olha, a gente espera que tenha sido esclarecida a sua dúvida. Faz aí, manda para a gente um feedback também, contanto se deu certo, viu? E claro, você pode fazer como a Esther, mandar a sua dúvida aqui para o Agro Record. Compartilhe seu vídeo, sua foto, mas olha só, é importante que você faça essa imagem ou um vídeo com o celular na posição horizontal, filmando assim, tá, gente? Então, eu vou esperar, viu, sua participação aqui no Agro Responde. Dedicação, estudo e muito aprendizado. Esses ingredientes somados aos cuidados com o que está sendo produzido formam a receita perfeita para fazer a produção de peixes render e muito. Eu fui conhecer uma fazenda em Bela Vista de Goiás e te mostro agora um negócio que pode ser uma boa opção para você, viu? Vamos lá conhecer esse laboratório de peixes. A Nizerete largou o direito pela paixão por peixes. Ela e o marido começaram a investir em piscicultura nos anos 90. Desde sempre, ela colocou a mão na massa, mas se dedicou por completo depois que perdeu o companheiro de vida e de trabalho em 2014. Eu passei a viver o sonho por ele, porque ele se foi e eu continuei na piscicultura e hoje ela se tornou a minha razão de vida, porque hoje eu faço o que eu faço porque eu gosto. Na propriedade de quatro alqueires, ela e mais quatro funcionários cuidam de 22 viveiros escavados, 56 tanques de rede e 28 tanques de cimento. Uma produção que abastece Goiás e outros estados. Trabalho, busco qualificar, busco aprender. Estou fazendo um curso no Instituto Federal de Santa Catarina. Aqui não é um criadouro. É um laboratório que produz 20 milhões de pós-larva, que é o primeiro ciclo da vida de um peixe, antes de chegar à fase de alevino. Esse aqui é o tanque mãe. Aqui estão as matrizes, ou seja, o pai e a mãe. É feita a primeira seleção, a seleção visual com todo o cuidado para não estressar os peixes. Daqui vai para o laboratório. Tudo isso é feito, a gente vê aqui que os meninos estão trabalhando com todo o cuidado para não estressar esses peixes. Por quê? Nós não podemos fazer a captura de todo o plantel. A gente faz a captura de poucas unidades e com muito cuidado, com muito silêncio, com muito carinho mesmo, para não machucar uma matriz que já passou por todo um tratamento para poder ser selecionada e estar aqui. Então, esse cuidado começa aqui. Daqui ele vai para o laboratório e é onde a gente dá continuidade ao processo. A fêmea tem que estar com a barriga mole, o que significa que estará pronta para soltar os ovos. A seleção da matriz é toda feita a olho nu, com muito cuidado. Estou curiosa para saber como que funciona lá no laboratório, porque os meninos estão tendo todo o cuidado no manejo desse animal, para poder pegar com todo o cuidado. Então, você já sabe que o peixe aqui é muito bem tratado. Vamos lá no laboratório, conhecer como que é feito, como é que é feita essa seleção. Conta para a gente, que eu tenho certeza que o pessoal de casa está curioso, igual eu. Vamos lá? Uns 300 metros separa o tanque mãe do laboratório. E você viu nas imagens, o Genilson saiu correndo. Por que dessa sua corrida? Explica para o pessoal, Genilson. Você tem que encurtar o prazo dele, fora da água, machucar menos. Então, quanto mais rápido chegar na água, melhor. E o que é mais difícil? É fazer aquela seleção que você estava fazendo? Ou essa corridinha até aqui? Ah, mas é prazeroso. É muito difícil, mas é prazeroso. É, a gente, né? Quem gosta do que faz, não tem essa, né, Genilson? Tem que gostar. Gostar do que faz, e a gente faz com amor. Então, fica tudo prazeroso e gostoso. Gente, vamos conhecer então como funciona aqui a estrutura de laboratório. Vem aqui. Dentro do laboratório é feito todo o preparo para que o peixe selecionado produza as melhores larvas. Inclusive, é injetado hormônio natural para que o animal tenha um ciclo de vida maior. Nesse momento, é aplicado o hormônio na matriz. Só que ainda leva mais um tempo, né, até a retirada desses óculos. Sim, aqui é uma dose preparatória, né, Yara? E a gente vai necessitar de uma segunda dose, que é onde a gente vai aplicar uma segunda dose para aguardar a hora certa de fazer a extrusão. E leva em média? De 12 a 24 horas. Depois de 12 horas, o que é retirado de ovos desse animal vem pra cá, não é isso? Isso. Dia 4, nós aplicamos a primeira dose. Dia 4 de manhã. A noite aplicou a segunda dose, no dia 5 fez a extrusão, a fecundação e foi colocado o ovo aqui. Colocou o ovo aqui, no dia 6 ele nasceu. Nasceu, lavou a incubadora. Lavou aqui, nós colocamos a pós-larva aqui. A pós-larva tá aqui. Tá aqui, gente. As larvas de pacu. Milagre da vida, mas claro, com emprego de muito estudo, tecnologia e inovação. Esses são os alevinos, os bebês peixes. Esses aqui têm 60 dias. Esse aqui é um alevino de Piauáçu. Vamos conhecer primeiro o tanque-rede. Explica pra gente então o que é o tanque-rede. Aqui tem a tilápia, é isso? Isso. O tanque-rede é uma criação intensiva. A gente recebe o alevino da Aquabel, faz um juvenil num tanque de cimento, que é o reiça. E o alevino vem pra cá, pro tanque-rede, com 70 gramas. Aqui a gente faz a engorda desse alevino da Aquabel e, quando ele tá pronto, seis meses, a gente tá levando ele pra peixaria de Goiânia, Senador Canedo e região. Conforme o anuário mais recente da Associação Brasileira de Piscicultura, a tilápia corresponde 81,35% do volume de espécies exportadas da atividade no Brasil. Em 2019, foram mais de 5 mil toneladas destinadas para o mercado exterior, o que representa o aumento de 19% em relação ao ano anterior. Agora a gente vai conhecer o tanque escavado. Esse tanque aqui é o do pintado, que é um peixe carnívoro. Olha só a ração dele. E quando você escolhe o escavado, você só pode criar uma espécie? Bom, na piscicultura, na linha comercial, quando você vai trabalhar com o viveiro escavado, você tem que trabalhar com monocultivo. O monocultivo vai facilitar a sua despesca, vai facilitar a biometria, o acompanhamento do crescimento desse peixe. Já o tanque de cimento faz a depuração do peixe, ou seja, é para esvaziar a barriga do animal, uma espécie de jejum, para que ele possa ser comercializado. Eu pego o peixe do viveiro escavado, coloco aqui no tanque de cimento, onde eu vou fazer uma depuração, e colocar ele no ponto que eu preciso para colocar no caminhão e chegar até o produtor rural. Qual que é a base nutricional dele? A nutrição, para cada espécie, ela é diferente. Só que nós estamos bem assistidos com fábricas de ração, que tem as rações para atender as necessidades dentro do laboratório, fora do laboratório, nos viveiros escavados, nos viveiros de tanque rede. Então, assim, cada tipo de peixe, cada tipo de cultivo, hoje você já tem uma nutrição que vem da fábrica, já pronta para você trabalhar com o seu peixe. Goiás é um dos dez estados brasileiros que se destacam na piscicultura. É o que revela o anuário de 2020 do Peixe Brasil. O documento aponta uma produção de 29,5 mil toneladas de pescado, referente ao ano de 2019. O montante corresponde a 26,8% da região centro-oeste e coloca o estado no nono lugar no ranking nacional. Mas para quem produz peixes aqui, é preciso mudar muita coisa para fomentar e aproveitar o potencial que Goiás tem para a piscicultura. Trabalhar com piscicultura, com peixe, não é um empreendimento fácil. Tem que ser encarado com muita responsabilidade, levando em conta que a gente trabalha com um bem muito importante, que é a água, e nós devemos cuidar dela. O que nós precisamos hoje? Nós precisamos de uma política de estado para fomento da produção e para fomento da industrialização desse pescado. Então, falta isso para dentro do estado. Coisa que o Mato Grosso tem, o Tocantins tem, o Mato Grosso do Sul também tem. Então, nós precisamos disso aqui para alavancar de novo e voltarmos a ter todo aquele potencial que a gente tem realmente utilizado. Esse, Minaiara, é um pintado amazônico, é um cruzamento do jundiá onça com o caixara. E é daqui que nós vamos tirar o nosso almoço hoje. Viu, gente? Quando a gente sempre fala aqui no AgroRecord, é do pasto, é do tanque, é do rio, direto para a sua mesa. Você viu a qualidade desse alimento que chega aí na sua casa? Pois é, mas ele passa por todo um processo até chegar no seu prato. Ah, se a TV pudesse transmitir cheiro também, hein? Qualidade e produzido com muito respeito, amor e dedicação. Gente, olha só, que prazer para mim foi mostrar um pouquinho dessa produção de piscicultura, tudo muito organizado. E você viu aí na matéria, né? O Estado, Goiás, tem um potencial altíssimo para a piscicultura, mas precisa mais investimento. Precisa de políticas públicas voltadas para o fomento da piscicultura aqui no nosso Estado. E no finzinho, essa receita aí, vou te falar, estava uma delícia. E o AgroRecord vai ficando por aqui. Como eu sempre falo, passa muito rápido, porque é muito bom estar na sua companhia. Eu te desejo um excelente domingo, aproveita muito e uma semana abençoada, viu? Eu te espero no próximo domingo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.